E aqui na TV Max você encontra a JR Moda Masculina esperando por você e essa semana eles prepararam uma bancada com looks sociais. Maurício, conta pra gente um pouco mais do que vocês separaram pra gente essa semana. Eu separei um terno aqui da Dino Verniz, combinação com uma camisa do Dalina e uma gravata, bem diferente. Depois eu separei também, esse aqui chama-se Caban, é tipo um blazer com fechamento em zíper, né? Olha, detalhes com bolso na frente também, coloquei com uma camisa da Arrow, colete em lã da Dino Verniz, quatro cores, preço melhor ainda, R$ 89,00. Sem manga, olha só que bonito gente, com certeza pode combinar com o seu look. Dá pra você usar até por baixo de um blazer, de um terno, né? Ah, certo. Fica bem confortável. Aham. Aqui coleção nova do Dalina, olha que blazer, acabamento dele. Coloquei com essa camisa da Individual e acompanhando com esse jeans da Dudalina, bem lavado, né? Fica um conjunto bem legal. Maurício, é uma coisa que eu falo aqui, toda vez que eu venho gravar na JR, que é justamente o que eu passo pra você, cliente TV Max. São os detalhes que o pessoal da JR se preocupa em estar levando sempre pra você. Vamos continuar acompanhando essa semana de looks sociais. E desse lado eu coloquei uma calça bem mais escura, da King & Joy, faz a combinação também com o mesmo blazer. Então você tem várias opções que ele fica legal com várias etapas, né? Aham. Sapato democrata, esse aqui, modelo fit, 169 reais. Olha. Olha que sapato. Sapato maravilhoso e super confortável. Democrata, isso, nem precisa falar da qualidade, né? Camisa Dudalina, toda semana chegando 3, 4 modelos novos, né? Da coleção nova. Aham. Esse daqui é um terno da Fideli. Olha. É aquele azul Tiffany que todo mundo tá falando, que é a moda. É a moda, gente. Modelagem slim fit. Aham. Coloquei com essa camisa slim também da Fideli e a gravata acompanhando. Olha, dá um contraste maravilhoso, uma combinação perfeita. Isso. E você que tá procurando um terno pra cerimônia, casamento e tal, eu separei esse último look aí que tá bem cerimonial. Com certeza. Pra evento social, corporativo, aqui na JR Moda Masculina você vai encontrar estas e muitas outras opções esperando por você. Maurício, o endereço? Moraes Barros, 938, entre a Governador e a Benjamin. Não perca mais tempo e faça uma visita para a JR Moda Masculina, que eu tenho certeza absoluta. Aqui você vai ter qualidade e um bom preço sempre.